O BocNews completa 37 anos e quem ganha o presente é a população. Afinal, todo o acervo do antigo Jornal do Boquirão, hoje BocNews, está disponível na Biblioteca Nacional. São mais de 17 mil páginas escaneadas para acesso dos internautas em parceria com o Instituto Histórico Geográfico de Santos. O sistema tem busca por palavra-chave, permitindo que o internauto acesse todo o acervo do jornal e a história de Santos, na Paixada Santista, do Estado e do Brasil desde 1986. O acesso pode ser pelo celular, tablet ou computador. Então acesse memoria.bn.br BocNews, há 37 anos relatando fatos com credibilidade.